Atenção, se notar alguém sem uniforme em caixa mexendo em equipamento de trem ou estação, avise imediatamente um funcionário, eu denuncie pelo aplicativo Metro Conecta. Obrigado pela colaboração. Próxima estação, na estaciona de tarde do Mabé, acesse a CPD, acesso ao serviço de trem. Atenção, na estaciona de Mabé, acesse a CPD, acesso ao serviço de trem, e physiological de fraude e apoio ser mais amores e ordenados. Atenção, na estaciona de Tincar da Sul, a suica, a superação. Atenção, na estaciona de Mabé, acesse a CPD, acesso ao serviço de trem.